Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a caça ao Lira. É isso mesmo que você ouviu, o governo Lula está tentando derrubar o Lira, encara o Arthur Lira como um obstáculo do que ele está querendo fazer aqui no Brasil e resolveu tirar ele da jogada. O problema dessa história, como vocês sabem, é que, primeiro, o Lira está muito forte no Congresso e, segundo, o Congresso como um todo é muito mais obstáculo para o governo Lula do que o Lira em si. Vamos entender o que está acontecendo aqui, quais são as próximas jogadas e, afinal, será que o governo tem chance de conseguir isso? Isso ajudaria alguma coisa? Essa notícia foi sugerida por Cachorro do Mato, Piloto do Pinochet e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula e o Lira se encontraram e o Lira mandou o recado que, olha só, o combustível está acabando, o que está acontecendo é que está tendo um monte de problema, o Congresso é mesmo mais liberal e conservador, ou seja, é um Congresso mais à direita, o Lula tem que respeitar isso, faz parte lá dos trâmites respeitar esse tipo de coisa. O que tiver que passar para o Congresso tem que ter alguma coisa ali para o lado de lá também. E, quando a gente fala isso, não é, evidentemente, dinheiro. É você ter também pautas do outro lado e não exagerar nas pautas esquerdistas. É aquilo que eu falo para vocês. Esses quatro anos de governo de esquerda, a gente vai ter uma tragédia econômica aqui no Brasil. Mas se for só a tragédia econômica, menos mal. Se conseguir conter os arroubos mais extravagantes, os extremismos piores do Lula, já me dou por satisfeito nesses quatro anos. Depois a gente conserta o resto no próximo governo. Agora, a questão toda é que parece que tem gente no governo, talvez não o Lula diretamente, mas outras pessoas do PT, que estão achando que a culpa é do Lira e estão querendo fritar o cara, né? Olha só, ontem teve mais uma prova de que o Lula não está com muito cacife, não. Vocês lembram, a gente falou num vídeo lá, alguns dias atrás, que o Lula queria fazer um raio-x da base de apoio, queria conversar com os líderes partidários e coisa e tal, e os líderes partidários não quiseram conversar com o Lula. O Planalto acabou cancelando a reunião do Lula com os líderes da Câmara, justamente porque a maior parte deles cancelou. Apenas um ou outro aceitou se reunir com o Lula, e daí ficou um clima, né? Preferiram cancelar essa reunião. Em troca disso, o Lira se reuniu com o Lula lá em Brasília, foi essa reunião em que o Lira falou que o combustível está acabando, né? Mas o que está acontecendo, né? O Lira mandou os recados lá para o Lula, disse que o governo precisava andar com as próprias pernas e que há uma insatisfação generalizada na Câmara, mas o Lula respondeu que eles conseguiram aprovar a MP dos ministérios com muito mais votos do que esperava, e assim será em outras votações. Ou seja, tem gente no PT, talvez o próprio Lula, achando que o obstáculo é de fato o Lira em si, né? E não sei, não sei qual é o obstáculo. Eu acho que é o Congresso, mas essa é a ideia que está com o pessoal. E aí vocês lembram, né? O que aconteceu na época da MP dos ministérios? Teve uma operação da PF contra um aliado do Lira lá em Alagoas, o Lira acabou tendo que demitir o cara e coisa e tal, mas chegaram a mostrar na imprensa, tem um cofre cheio de dinheiro que depois descobriram não era do cara o cofre, não tinha nada a ver com o cara o cofre, era de outro investigado. Mas enfim, deu pra ver que o pessoal estava querendo mesmo fazer isso pra atingir o Lira, né? E além disso, o STF colocou pra votação um outro caso que tem contra o Lira que poderia até caçar o mandato dele se ele for considerado culpado nesse outro processo. Mais do que isso, o Arthur Lira tem agora em mãos um relatório da Polícia Federal que diz que o Lula está fazendo um cerco a ele. O governo Lula, não necessariamente o Lula, está fazendo um cerco a ele, né? Ou seja, está tentando caçar o Lira, está entendendo que o Lira é o obstáculo nessa história, né? Então, no final das contas, eles viram esse relatório, viram as investigações que foram feitas ali e tem essa questão do kit de robótica em Alagoas, né? Que, na verdade, o próprio MEC também demitiu um diretor, porque tinha um diretor do MEC envolvido com isso e parece que o Lira indicou 33 milhões em emendas de relator pra compra de kits de robótica pra escolas em Alagoas, né? Enfim, esse tipo de coisa. O Lira é culpado de alguma coisa? Eu vou falar um negócio pra vocês. Provavelmente é, tá? Mas é o que eu falo. Em Brasília, todo mundo tem rabo preso de alguma forma. A questão toda é exatamente essa. Quando eles apontam pra alguém pra puxar o rabo da pessoa, é porque, no final das contas, estão querendo visar aquela pessoa em particular. É sempre assim. No final das contas, essa é a rotina do pessoal. Ter alguma coisa, todo mundo tem. Não tem como evitar, né? Enfim, não tem nada de errado a princípio, mas acharam aqui dinheiro em cofre, não sei o que é lá, um monte de coisa ali que estão investigando. E a impressão que o Lira tá é justamente que há um planejamento no governo Lula pra limar ele, ou pelo menos pra tornar ele mais frágil, né? Ele não precisa necessariamente cair, não precisa perder o cargo, mas se ele tiver com um monte de acusação de corrupção, isso pode tornar a vida dele mais difícil, né? Então tá esse negócio aqui do kit de robótica. Além disso, tem... Esse aqui é o caso lá do TSE, desculpa, do STF, que eles estão avaliando agora, que ele usou uma picape, que é PF suspeita, que fez delivery de dinheiro desviado. Uma coisa que, enfim, as provas não são muito fortes, não. As provas não são tão diretas, mas é aquele negócio, né? Quando o pessoal quer punir, meu amigo, qualquer coisa serve. Quando quer inocentar também, pode ter a prova mais cabal, que a pessoa tá livre. Olha o caso do Molusco aqui, né? E isso fica mais claro ainda quando você vê o discurso do Rui Costa, né? O Rui Costa fez um discurso, cara, que chega a ser, assim, o cúmulo da hipocrisia, um petista aliado ao Lula fazer esse discurso, né? Porque ele tá dizendo aqui que, não porque Brasília é difícil fazer o certo, porque pra muitos o certo é o errado, e não sei o que é lá, e que o errado é o certo na cabeça deles, e pra mudar Brasília, a gente tem que mudar Brasília, a gente tem que fazer, acabar com a corrupção. O cara, ele tá no governo Lula, ele tá falando contra o resto da pessoa lá de Brasília, contra a corrupção de Brasília. Ah, faça-me o favor, né? Ou seja, fez um discurso ali totalmente nesse sentido, mas tem que lembrar, isso pode indicar que é justamente essa a estratégia do governo Lula, é tentar jogar casos de corrupção em cima do pessoal do PL, do PP, do Arthur Lira, da galera do Centrão ali, tentar jogar esses casos de corrupção em cima deles pra desmontar o Centrão lá em Brasília. Isso é uma estratégia que eles podem fazer, não tenha dúvida, eles têm ajuda, eles têm a Polícia Federal nas mãos, eles têm a ajuda do Judiciário, então pode ser uma estratégia nesse sentido pra eles, né? O problema deles é justamente que o Congresso todo tá do outro lado, né? Se eles começarem a fazer esse tipo de coisa, a reação vai ser grande. No final das contas, o próprio discurso do Rui Costa, o pessoal já reclamou e estão dizendo que talvez o Rui Costa acabe perdendo o cargo por conta disso, né? Ou seja, estão colocando o Rui Costa como sendo a pessoa que tá implementando esse plano contra o Lira. Eu não sei não, eu acho que é muito mais fundo que isso. Vamos ver o que acontece aqui, mas é um ponto de alerta muito importante aí. Certamente a imprensa embarcaria nisso, colocaria um monte de coisa de culpa do pessoal do Centrão e coisa e tal, né? De corrupção. E, sinceramente, você acha que não tem, né? Não sei, deve ter, né? Sempre tem essas coisas. Então, no final das contas, todo governo tem essas coisas, no final das contas vão tentar pintar o Centrão como corrupto pra justamente, olha só que coisa, né? E o governo Lula, o governo mais corrupto da história do Brasil, vai tentar se sair como limpinho nessa história, vai tentar usar isso contra os adversários, né? Infelizmente, eles têm chance de conseguir, tá? Não vou enganar vocês, não. Vamos ver como é que vai caminhar isso daí, né? Mas não tem jeito não, gente. Olha só, é o que eu falo pra vocês. O que importa mesmo, no final das contas, é o que pensa a população. Se o pessoal estiver ciente desse plano, de como é que isso está sendo arquitetado, não tem problema nenhum. No final, vai falhar. Mas que eles vão tentar alguma coisa nesse sentido, eles vão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.